Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas eu acho que o Sérgio se interessou por esse mistério, porque na abertura do conto tem um caixão na proa de um barco, como a gente chama na Amazônia, o motor, motor de linha, e é um caixão vazio. E ele conversa com o comandante e quer saber quem é o morto, e é um mistério que o morto só saberá, o comandante só saberá depois. E eu acho que foi isso, esse clima de mistério, de ambiguidade também, e de apreensão sobre a identidade daquela pessoa que vai morrer. Aquele ali é o pai de vocês? E cadê a foto da mãe? Tem foto da mãe aqui em casa não. Ei, ei, o quê? Ela não vai entrar pra família ou é? A grande questão, o maior desafio era dar, vamos dizer, imprimir um modo de ser pra cada irmão. E é isso que a literatura ajuda também. Um dos grandes feitos desse filme é, vamos dizer, é exatamente essa sondagem psicológica. Cada irmão tem uma, vamos dizer, um modo de ser específico, de agir, de pensar, de lidar com os outros, de lidar com a vida também, com o mundo. Tá explícito no filme, tá muito bem colocado. Aí estão, aí estão os pajaros. Sempre vai bem. A Naira, a Sofia e a Charlotte, teriam uma espécie de centro luminoso e destruidor à revelia dela. Mesmo que ela não queira, não é a intenção dela, mas ela está destruindo aquela família. E isso deixa também algumas dúvidas e reflexões para o espectador. Depois que eu vi o filme, eu acho que o conto ficou muito modesto, vamos dizer assim. Eu não estou sendo modesto. E talvez não consiga mais pensar no conto sem pensar no filme. Casa, carro, barco. Isso acaba. E eu te desço e fica pra sempre.